Salve, salve Algini de novo! Olha rapaziada a situação que nós estamos aqui hoje Tá foda mano, deixa eu abrir um pouquinho aqui que tá embaçando Então hoje estamos assim ó Saindo do trampo agora lá, 7 horas Com chuva Vamos que vamos Então depois desse vídeo da Nayara aí A GoPro deu uma zoada mano Eu gravei outro vídeo, mas como ela zoou Eu não vou postar o vídeo, ela ficou tipo desfocada, tá ligado? Mas é isso aí, valeu a todos que acompanham o rolê O rolê foi top pra caramba, teve muito like aí Obrigado a todo mundo mesmo que acompanhou Foi show mano Ali nós vamos pegar uma laminha Hum, laminha Ou é só água Vamos ver a treta Treta amigo Muita treta amigo Gilma já é doido, ele já passa ali em cima Mas é mais psicopata, nós vai na laminha Então é isso aí, obrigado mesmo a todos os likes lá naquele vídeo Fiquei muito feliz mano, teve bastante acesso Esse foi o primeiro vídeo de rolê que teve tanto acesso assim Tem que pôr uma gasosa lá, um pontinho Deixa eu limpar aqui Vixe Solta, solta, solta Nada de frear na lama Mas lá o vidro louco Pegou foi mais lama Eita Então rapaziada, recomendar um canal aqui pra vocês Já tô atrasado que esse vídeo era pra mim ter falado no rolê Mas eu esqueci Quando tem rolê mano, já era Você esquece de tudo Então o canal que eu vou recomendar hoje é do Rodovic Acessem o canal dele aí O cara é show pra caramba E o melhor, ele filma lá dos Estados Unidos É bem interessante, tá ligado Ele filma as coisas lá Vem da hora da gente ver Principalmente nós que é novo assim Tem vontade de conhecer e tudo Então acesse o canal dele lá Vou deixar na descrição aí Tá com umas ideias bacanas Começando agora E é isso aí, vamos que vamos Entrei O posto ainda tá aberto Vou passar ali, abastecer Porque tá lá o Gilmar Jet Ski Gilmar no Jet Ski Eita mano, tá ouço E eu tô recebendo também Muita gente mandando mensagem aí pra Fazer teste ride A 160 é uma delas Tá todo mundo pedindo pra eu fazer teste ride Então comenta aí embaixo no vídeo aí Uma moto que você quer que eu faça teste ride É claro, não vai pedir uma moto aí também Difícil de eu arrumar, né mano Tipo um S1000 Não é qualquer um que empresta S1000 pros outros Falou umas motinhas normal Honda Biz Tem várias motos legais aí pra eu fazer teste Então deixa nos comentários aí A 160 vai ser a próxima que eu vou fazer o teste Já até combinei com o menino aí Salve, Bodão, é nóis Se não tiver chover nesse final de semana Eu vou pedir ele pra Nós vamos combinar lá Pedir não que eu já pedi, né E os vídeos que tem mais acesso no canal É do teste ride, né mano Porque a galera gosta de ver coisa diferente Azulona toda hora não tá dando não, né E ela tá brabando, mano Cês viu que nos últimos vídeos aí A neguinha tá brabando Só esgotando a monça Então completou seus 27 mil quilômetros Olha lá Feliz pra caramba Meu neguinho fazendo aniversário 27 mil quilômetros Então deixa nos comentários aí Uma motoca que cês quer que eu faça um teste ride Que a gente vai atrás, demorou? Vamos fazer uma busca aí Quem sabe nós não arrumamos Eu vou entrar pro posto agora Colocar um suco Como diz o Yomar Colocar um suco Porque tá foda, mano Eita, passou um vendaval aqui, olha lá Já vou até descer Que a galera tá pedindo pra descer também Não sei que bobeira é essa de pedir pra descer, né, mano Mas temos que respeitar Porque se um negro for assaltar Vai assaltar em pé Sentado Vai assaltar de qualquer jeito Então não vai mudar nada Descer da moto não É isso aí, vamos que vamos Nós desce Ó a bitelona aí Ó o cara limpando até a moto Limpa a minha, mano Ó o carro aí, ó É Fiat? Parece que é a caminhonete da Fiat, né Aquela nova Estampa tudo, mano Dá pra ver nada Sei lá se é Fiat isso aí De Betinho, ó Tem muita, mano A bitelona virando aí Vamos embora, pra casa Clima de verão Clima de verão Bermudinha Só faltou óculos escuro Tô de bermuda, mano Eu ia moer a minha calça Você é louco? Vamos que vamos de bermudinha Então é isso aí, rapaziada Vou fechando por aqui também Não esqueça de deixar seu comentário aí Valeu a todos que Acompanharam mais um rolê, né Que foi o último aí Agora vai ser complicado de fazer vídeo, mano Porque é a hora que nós tá saindo do trampo E tá nos casos da gente trabalhar até domingo, mano Porque fim de ano aqui é puxado Quem é mais antigo aí Lembra que no ano passado foi a mesma coisa Até domingo nós tava trampando Mas vamos que vamos Assim que der um tempinho Que a gente montar na moto A gente grava um vídeo, beleza? Então deixa aquele like E é nóis Eu vou ficando por aqui Beijo do Mago Até o próximo vídeo É nóis Valeu!